Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos irmãos, muita paz É com alegria que estamos novamente no ar através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade para levar para vocês a mensagem do Evangelho que é a mensagem de Jesus segundo a doutrina espírita e hoje nós vamos estar aqui participando esse que vos fala Lidiane Barreto nosso filho João Carlos a Jane Chantri e hoje não está passando muito bem ela não vai participar do programa nós estamos em pleno carnaval e o Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro nesse período realiza dois grandes eventos que é a Comerge com Fraternidade de Moça e Cidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro e o ENEF que é o Encontro da Família Espírita com um tema específico que a gente vai desdobrar durante o programa portanto vai ser um programa saindo fora um pouquinho da sequência do estudo do Evangelho não vamos deixar de ler o Evangelho segundo o Espiritismo mas não naquela sequência que viemos fazendo então vamos dar a palavra a nossa companheira Jane porque ela é responsável também por um programa lá de Janeiro ela vai aproveitar a oportunidade para falar do programa Olá queridos ouvintes uma alegria estar aqui com vocês e uma oportunidade também de pedir para que nós possamos orar pelo nosso Brasil o meu programa chama-se Em Defesa da Vida e a vida nesse momento precisa ser defendida em relação à vida daqueles que se voltam para o jogo e isso traz prejuízos incomensuráveis para a vida do próprio indivíduo e para a vida de famílias que são destruídas por conta de pessoas que começam a jogar e acabam por viciar-se Por que eu estou falando disso? Porque foi aprovado na Câmara no Congresso Nacional a liberação dos jogos de azar e isso é muito ruim para a nossa sociedade O Livro dos Espíritos fala que uma sociedade não vai ser considerada verdadeiramente livre e em progresso enquanto ela estiver presa nos vícios sabemos que nós temos vícios de várias vertentes vícios que não são ligados ao jogo mas estamos a caminho da perfeição e nós devemos procurar primar por uma sociedade perfeita isso não será possível se os jogos de azar forem liberados isso já aconteceu no Congresso Nacional mas ainda não é o final porque agora esse projeto de lei vai para o Senado e nós devemos observar e acompanhar para que não passe essa lei que libera os jogos de azar no nosso país vamos orar pelo nosso Brasil e vamos também prestar muita atenção em quem nós escolhemos como nossos representantes no Congresso Nacional e no Senado Qual é o horário do programa, Jane? Aos sábados às 11 horas e tem as reprises também segunda-feira às 14 horas e às sextas-feiras às 23h30 Obrigado Então nós vamos dar início ao nosso programa com a leitura da mensagem como sempre fazemos A mensagem de hoje ela está no livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier Riqueza para o céu Disse Jesus em Mateus capítulo 6 versículo 20 Ajuntai tesouros no céu Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas no fundo dá mostras de inveja revolta ambição e desesperança é preciso que assim não seja afinal quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral detendo valores transitórios do mundo tenhamos ao revés pena deles a palavra do Cristo é clara e insofismável ajuntai tesouros no céu disse-nos o Senhor isso quer dizer acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna efêmera será sempre a galeria de evidência carnal beleza física poder temporário propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana que o tempo transforma infatigável amealhemos bondade cultura compreensão e simpatia sem o tesouro da educação pessoal é inútil a nossa penetração nos céus porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo Jesus aqui vem namorável mestre ao iniciarmos mais um programa culto cristão no ar queremos primeiramente te agradecer esta oportunidade que é tu e Deus nos concebeu através de vários companheiros que estiveram diretoria da nossa emissora rádio de janeiro durante esses 36 anos de existência do nosso progresso abençoe senhor a todos nós aos nossos ouvintes a esses diretores incansáveis de nossas vissoras funcionários e todos os colaboradores que a tua paz sejam com todos envolvendo-nos em teu amor e em tua compaixão hoje e sempre meus irmãos para quem está envolvido com os encontros como é ERG ou ENEF já sabe o tema que nós vamos tratar neste programa o tema desses encontros é onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração a própria mensagem de abertura tinha como título riqueza para o céu já dá a dica para a gente de onde deve estar o nosso tesouro e o nosso coração esse tema essa frase foi pronunciada por Jesus no trecho que nós conhecemos como sermão da montanha é o trecho mais rico de ensinamento de todo o novo testamento tanto que Mahatma Gandhi chegou a falar que se todos os livros das religiões fossem perdidos e só sobrasse o sermão da montanha nada estaria perdido e esse trecho está lá no evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 19 e está também no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 25 que tem como título Buscai e achareis no item 6 subtítulo Observai os pássaros do céu então nesse trecho do sermão da montanha Jesus dizia assim não acumuleis tesouro na terra onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam acumulai tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes os comem porquanto onde está o vosso tesouro aí está também o vosso coração está aqui a frase dita por Jesus dizendo que não é aqui na terra que nós devemos acumular os nossos tesouros embora nós saibamos que os recursos materiais são necessários para a nossa existência mas não devem ser o foco principal da nossa existência não devem ser o nosso motivo principal de inquietação e é isso que Jesus vai falar para a gente na continuação do texto eis porque vos digo não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes aí vem aquela parte poética do texto embora todo o evangelho seja uma poesia que diz assim observai os pássaros do céu não semeiam não ceifam nada guardam os celeiros mas vosso Pai Celestial os alimenta não sois muito mais do que eles e qual entre vós que pode com todos os seus esforços aumentar de um côvado a sua estatura por que também vos inquieteis pelo vestuário observai como crescem os lírios dos campos não trabalham nem fiam entretanto eu vos declaro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles Salomão foi o homem mais rico do antigo testamento e nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como um simples lírio do campo com todo o nosso saber com toda a nossa criatividade a gente não consegue se igualar as belezas que a natureza nos proporciona ora se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha quanto maior cuidado não terá em vos vestir ó homens de pouca fé não vos inquieteis pois dizendo que comeremos ou que beberemos ou de que nos vestiremos como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo assim pois não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã porquanto o amanhã cuidará de si a cada dia basta o seu mal é interessante quando a gente consulta o Novo Testamento a gente vê que esse texto que foi lido pelo João Carlos está mais ou menos na metade do Sermão da Montanha porque o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus compõe o quinto, sexto e sétimo capítulo e ele está na metade porque é mais ou menos na metade do capítulo 6 portanto mais ou menos na metade e ele é muito rico porque ele fala da solicitude de Deus o autor espírita fala que Deus não foi apenas o nosso criador ele foi acima de tudo o cuidador aliás não foi ele é continua então Deus nos criou e largou a criatura para tratar da sua própria vida ele nos deu livre-habito mas como cuidador como um bom pai ele está sempre próximo de nós nos ajudando agora também a gente não pode levar essa mensagem do Novo Testamento para o outro extremo bom então se Jesus recomenda que a gente tenha confiança em Deus então não vai fazer nada por isso que a gente tem que escutar o Evangelho todo porque se a gente pegar trechos soltos a gente pode ter interpretações um pouquinho diferentes né até assim distorcidas né portanto Jesus também em certa vez separou sobre o trabalho Deus trabalha até hoje é o trabalho também a primeira coisa que Kardec fala no comentário interpretadas a letra essas palavras seriam a negação de toda a previdência ou seja de todo o cuidado que a gente deve ter com a nossa própria existência né de todo o trabalho e consequentemente de todo o progresso é isso que você está falando né da lei do progresso portanto a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não fique interpretando as coisas de forma equivocada e tinha um companheiro muito participante chegou até sei lá no estado natal dele para secretário de bem-estar na parte social Mário Barbosa que ele sempre lembrava que ao interpretar um texto ele tem que ler o texto e o contexto para poder entender por isso muita gente utiliza a frase solta de Jesus ah não Jesus falou né e o contexto que contexto Jesus disse aquela frase então é muito importante isso né que a gente procura interpretar o que lê no texto e no contexto a gente fazendo esses comentários aqui o pensamento está indo para Petrópolis né justamente como o senhor falou Deus é também cuidador e essa mensagem traz um lenitivo né porque há muitas pessoas que estão desesperançadas nesse momento né muitas pessoas que estão sem morte perderam tudo nessa situação de Petrópolis que é grave né mas que tem chegado ajuda tanto dos poderes municipais estaduais federais os bombeiros estão todos lá trabalhando mas mesmo assim a pessoa fica inquieta e essa frase não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes então essas pessoas estão com a vida conservada né ainda não chegou o momento de desencarnarem e por certo Deus vai cuidar também através dos seus próprios filhos porque quanta ajuda a gente está vendo sendo mandado para Petrópolis né quando a Jane está lembrando que ela colocou aí para a gente né eu estava me lembrando exatamente disso que a doutrina de Pedro ensina que Deus cuida da gente através dos homens se por um lado a Jane tem pessoas desesperadas porque ou perderam tudo ou porque perderam antes querido né mas a solidariedade está sendo muito grande portanto Deus nos ajuda através dos próprios homens né ainda nesse mesmo item do evangelho tem essa frase aqui de Kardec que se encaixa direitinho nisso que a gente está falando a terra produzirá sempre o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá então se nesse momento a água está escassa em Petrópolis os alimentos estão escassos em Petrópolis eles estão chegando lá através da caridade das outras pessoas né então a gente já começa a ver essas mobilizações de caridade fazendo com que a necessidade de um seja suprida pelo conforto maior de outro nesse momento e também até Kardec colocou essa frase aí tendo em vista que um sociólogo o filósofo Maltos fez uma afirmação né de que se a população da Terra continuasse crescendo em proporção geométrica quando vinha um dia faltaria alimento aqui na Terra e aí a gente pergunta Deus faria um planeta colocaria 20 bilhões de espíritos ali naquele planeta pra morrer de fome um dia morrer de fome pois é o que eu penso também me vem à mente são algumas informações que a gente estuda né lê aqui lê ali que também nada acontece por acaso né existe o grau de responsabilidade não só das pessoas de Petrópolis mas da humanidade inteira eu comecei falando de Brasil né então a responsabilidade de nós cuidarmos tanto do planeta com nossas ações mas também com os pensamentos nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos porque aquilo projeta o nosso pensamento é força energia se projeta se for um pensamento bom teremos coisas boas se forem pensamentos ruins mausãos serão coisas também mausãs então vamos procurar pensar nesse momento não sei o que que cada um tem no seu coração porque esses últimos dois anos foram tempos diferentes né um tanto quanto difíceis com perdas com dores com incertezas mas nós temos que continuar vibrando no bem procurar vibrar no bem procurar trazer pensamentos bons de que tudo vai melhorar e como o João falou em ações também temos que procurar agir e pensar também porque o nosso pensamento é energia e o nosso pensamento também é responsável pela mudança que nós queremos lá na frente e isso é muito importante trazendo agora para a questão do carnaval a gente está falando de pensamento e a psicosfera a psicosfera do planeta nos dias de carnaval quem leu o livro Nas Fronteiras da Loucura sabe que o quanto a espiritualidade desencarnada precisa das nossas boas vibrações nesses dias para auxiliar nos trabalhos que eles desempenham trabalhos de resgate de pessoas que tiveram vidas abreviadas trabalhos de obsessão que se iniciam de mais influências tantas coisas que acontecem nesse período então o nosso pensamento e principalmente como diz Kardec a corrente de pensamentos que é a união de vários pensamentos no mesmo propósito no mesmo tema no mesmo horário daí a importância de esses encontros terem a sua parada a gente sempre programa para as 18 horas aquele momento de mentalização para o planeta e principalmente para a nossa cidade porque essa corrente de pensamentos faz com que realmente a gente colabore com a espiritualidade é pena que o tempo passa tão rápido e nós já estamos chegando ao final e temos aqui a poesia que nós fizemos para esse ENEF sobre o tema que foi comentado no programa meu amigo minha amiga nos passos que a vida conduz ouça o que nos disse Jesus sobre a nossa intenção não servir a dois senhores onde está o teu tesouro ou seja a posse do ouro aí estará teu coração acumular tesouro no céu onde a traça não corrói é a atitude de Eói conjugar o verbo amar em todos os tempos e modos ajudando ao que padece com o pão a casar de prece e o reino de Deus conquistar e a proposta do ENEF mesmo ante a pandemia é te dizer amigo sorria Jesus Cristo é teu amigo pois tudo que ouviu do Pai a nós todos Ele ensinou e porque muito nos amou é o mais seguro abrir é assim queridos irmãos vamos unir os nossos pensamentos os nossos bons pensamentos os nossos melhores sentimentos para a humanidade inteira para Petrópolis para a Rússia para a Ucrânia pela nossa casa vamos nos harmonizar pensando que Jesus está conosco e pensando que o amor pobre uma multidão de pecados e que é o amor que vai fazer a mudança no mundo pensando em qual é o tesouro que nós temos no nosso coração e procurar nessa reflexão se os nossos tesouros não estiverem voltados para o bem do que nós procuremos reerguer esses tesouros para dentro de nós voltados nesse bem que está baseado nos ensinamentos de Jesus ele é conosco guardando cada um no seu lar e na nossa família a família humana que assim seja graças a Deus onde estará o meu coração o trabalho que garante o meu sustento nessa terra que produz o meu alimento na família que inspira a proteção onde estará o meu coração nos amigos conversando num barzinho na chegada ou nas curvas do caminho na filosofia ou na religião eu preciso encontrar bem depressa a solução com a leveza de um jaguar e a força de um touro o que onde repousar o meu coração ali encontrarei ali encontrarei o meu tesouro não preciso buscar em outro lugar ele está bem aqui dentro do meu peito é bem fácil encontrar para dentro olhar basta só querer procurar onde estará onde estará o meu coração o meu coração no prazer em que meu corpo se esclasia na viagem que uma droga producia o meu coração eu tenho tantas vezes campeão esse foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário tchau